Lá, 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 lá Ela é assim que eu tô aqui, eu não sei porque estou aqui Você, você já me mandou a partir Eu não tenho tempo, meu irmão A minha cara me colocou, meu irmão Você gosta de me ver chorar Faz de tudo pra me magoar Mas eu não tenho vergonha A minha cara me colocou Todo mundo vê Todo mundo diz pra eu acordar E eu mesmo consigo entender Mas eu não vou pensar em sonhar E um dia consigo você Mas não resta de me dar no ar Eu nem faço questão de esconder Eu não tenho vergonha A minha cara me colocou Eu só procura te ter pra mim Que compra eu te dividir Eu não tenho vergonha Na minha cara me colocou Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima